Bom dia, pessoal da manhã. Boa tarde, pessoal da tarde. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje é segunda-feira, 31 de agosto, gente. Acabou o mês de agosto e nós estamos encerrando aí nossos conteúdos. Nós temos um conteúdo para hoje e mais um último conteúdo para amanhã. E aí nós encerramos e depois nós vamos só fazer as revisões para as provas, tá? Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Com a nossa oração de sempre, que nós sempre fazemos na escola. Então nós não vamos perder o hábito aí de fazer. Abaixa sua cabeça, chama quem tiver aí na sua casa, quem quiser, né? Faz a oração junto com você e vamos falar com Deus. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, tua é a glória para todo o sempre. Amém. Amém. Que a gente tenha uma ótima semana, que a gente tenha uma excelente aula, que nós tenhamos aí um excelente dia e que tudo aconteça de acordo com a vontade de Deus, né? E que nada saia do controle dele. Então, nós vamos agora dar início aí a nossa aula. Na semana passada, nosso último conteúdo da semana, nós falamos sobre os substantivos, né? A gente sempre fala sobre substantivos, mas nós falamos aí sobre os substantivos numerais, né? Ou sobre numerais. Depois nós vimos sob e sobre. Então, vamos relembrar um pouquinho. Sobre é aquilo que explica embaixo. E sobre aquilo que está em cima ou quando se fala de alguém, tá bom? Então, nós vamos aí pegar o nosso livro e vamos abrir lá na página 196, onde nós vamos ver hoje os adjetivos, tá? E todas as vezes que nós falamos de adjetivos, nós estamos falando aí das qualidades que nós damos para as pessoas. Ou para as coisas, ou para os lugares, ou para os objetos, tá? Hoje nós vamos aprender aí os adjetivos e adjetivos pátrios. O que são adjetivos e adjetivos pátrios? Bom, adjetivo pátrio é o nome que se dá quando a pessoa pertence a algum lugar. Por exemplo, quem nasce no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, tem uma classificação. E quem nasce no município do Rio de Janeiro tem outra classificação, que é quando nós chamamos de carioca, tá? Então, nós vamos aí agora dar o início aí da nossa aula e vamos acompanhar as leituras e as explicações para que a gente não fique perdido e a gente entenda direitinho o que é o que aí, tá? Então, não esqueça, data no seu livro, 31 de agosto, não esquece. Bota a data em todas as páginas que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos fazer a 196, a 197, 198, 199 até a 202, tá? Aí, 199, 200, 201, 202, não esquece. Então, vamos ver aí. Adjetivos. Bom, aí nós temos uma gravura, um desenho na página do nosso livro e o menininho está deitado, se escondendo debaixo das cobertas e vários monstros aí assustando ele. Então, a frase que está embaixo do desenho está assim. O menino é medroso. Então, quando nós vemos essa frase, o menino é medroso, nós vamos entender algumas coisas aí nessa frase, tá? Bom, menino é o meu substantivo, tá? Menino é o meu substantivo. E o que a gente está falando do menino? Que ele é medroso. Então, medroso aqui é adjetivo. Ou é a qualidade do menino, é o que se fala sobre o menino. Então, geralmente, os adjetivos são aquelas coisas que nós falamos sobre os substantivos. Ou do substantivo, tá? Então, vamos lá. Menino é o substantivo e medroso, adjetivo. É a característica do menino, é o que o menino é. Ou o que se acham dele, né? Um caixão grande. Um caixão grande é outra frase. Caixão é o substantivo, porque é aí o objeto, né? Caixão. E grande é a qualidade do caixão. Ou a característica do caixão. Quer dizer que é um caixão grande, não é uma caixa pequena. Ou um caixão pequeno, tá? Porque também, aí vocês têm que ver a diferença, tá? Caixão é aquele lugar onde colocam os mortos. E caixa, pode ser um caixão, uma caixa grande. Ou uma caixa pequena, tá? É diferente caixa de caixão. Lá na página 197, nós temos aí a continuação das explicações. Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Que foi o que eu acabei de falar, né? O adjetivo é o que se fala do substantivo, tá bom? Então, os adjetivos concordam em número, singular ou plural, com o substantivo. Aí, nós temos dois exemplos. Menino preguiçoso, meninos preguiçosos. Cama macia, camas macias. Aqui pode ser, o menino é medroso. Tá tudo no singular. Então, o medroso, que é o adjetivo, tem que estar no singular da mesma forma que o substantivo. O adjetivo nunca pode estar no plural quando o substantivo estiver no singular. Só vai estar no plural se o substantivo também estiver no plural, tá? Aí, nós temos esses exemplos aí. Menino preguiçoso, tudo está no singular. Meninos preguiçosos, tudo está no plural. Embaixo, fique atento. Vamos ver ficar atento ao que que nós temos que ficar atento. Algumas expressões adjetivas podem ser substituídas pelo adjetivo derivado correspondente. Como assim, tia? Primeiro, a gente tem que saber, a gente tem que lembrar o que que é o substantivo derivado, né? O substantivo derivado ou derivados são as palavras que vêm de outra, que dê origem a outras palavras. Laranja, laranjeira, a gente já falou sobre os derivados lá no segundo bimestre. Quando a gente fala aí que algumas expressões adjetivas, elas podem ser substituídas pelo adjetivo derivado correspondente, tem um exemplo aí, tá? Por exemplo, a frase que está aí. Amor de mãe pode ser substituído pelo adjetivo derivado. Qual é o adjetivo derivado aí? O amor de mãe pode ser substituído por amor materno, tá? Porque materno é derivado de mãe. Então, vamos ver aí. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que fica na frase. A frase está amor de mãe, né? Aqui, ó. Amor de mãe. Então, de mãe é aqui, é a frase, né? O substantivo, o substantivo não, perdão. O adjetivo, o adjetivo, tá? Posso substituir isso aqui, ó, por um adjetivo derivado ou por expressões adjetivas, tá bom? Então, algumas expressões adjetivas podem ser substituídas pelo adjetivo derivado. No caso aqui, de mãe é a expressão adjetiva. E aí nós vamos substituir por um adjetivo derivado, que vai ficar amor materno, tá bom? Então, é dessa forma aí, só pra vocês não ficarem confusos. Continuando aí. Essas expressões adjetivas são chamadas de locuções adjetivas. Então, essa partezinha aqui, ó, essa partezinha aqui tem um nome. Não é expressão adjetiva. É locuções adjetivas. E as locuções adjetivas, elas podem ser substituídas por adjetivo derivado, tá bom? Então, vamos continuar aí a nossa leitura e a nossa explicação. Tem um quadrinho azul aí dizendo assim, Locução adjetiva é a expressão formada por mais de uma palavra, que equivale a um adjetivo. Então, quando nós temos duas palavrinhas aí, nós temos uma preposição e um adjetivo, ou um substantivo. E aí elas vão formar a locução adjetiva, tá? Continuando aí. Vamos ver algumas locuções adjetivas aí, ó. É, de irmão, quer dizer, fraterno, de pai e paterno, de anjo, angelical, de cabelo, capilar, de ano, anual. E existem outras, tá? Agora nós vamos para a página 198, onde nós vamos ver os adjetivos pátrios. O nome já está dizendo, quando diz adjetivo pátrio, está falando da nacionalidade das pessoas, tá? Da nação, da localidade, do lugar de onde a pessoa veio. Então, quando eu digo que um adjetivo é pátrio, eu estou querendo dizer que eu estou me referindo, ou estou caracterizando alguém de algum lugar. Vamos ver aí a explicação. Não esqueça das datas, tá? Adjetivo pátrio. Leia o trecho da música abaixo. Aí tem uma musiquinha, que eu não vou cantar, eu vou ler, né, para vocês. Que diz assim, para todos. O meu pai era paulista. Meu avô, pernambucano. O meu bisavô, mineiro. Meu tataravô, baiano. Meu maestro, soberano. Foi Antônio, brasileiro. Aí, essa musiquinha aí, né, é um trecho da música de Chico Buarque, para todos. E aí, está explicando embaixo. Adjetivo pátrio. É aquele que indica o lugar de origem ou a nacionalidade dos seres. Eu acabei de explicar isso para vocês. Quando nós falamos de adjetivos pátrios, nós estamos falando da nacionalidade das pessoas, ou o lugar de onde essa pessoa veio. Então, quando diz na musiquinha ali, meu pai era paulista, quer dizer que o pai veio de São Paulo. Meu avô, pernambucano, quer dizer que o avô era de Pernambuco. Meu bisavô, mineiro. O bisavô, de Minas. O meu tataravô, baiano. O tataravô, da Bahia. E meu maestro, soberano. Aí não é nacionalidade, não é adjetivo pátrio. Então, os adjetivos pátrios, eles vão indicar aí a nacionalidade da pessoa ou o lugar de origem dessas pessoas, tá bom? Embaixo nós temos algumas listinhas aí e que continua lá na página 199, tá? Então, nós temos aí lugar de origem, São Paulo, paulista. Foi o que eu expliquei agora. Pernambuco, pernambucano. Minas Gerais, mineiro. Bahia, baiano. Do outro lado, na página 199, nós temos aí alguns exemplos de adjetivos pátrios. Nós temos estados e países, tá? E alguns desses estados, eles vão ser estados e municípios. Então, nós temos estados, municípios e países e as suas nacionalidades, tá? Que são os adjetivos pátrios. Então, vamos ver alguns aí saltitados. Por exemplo, quem nasce no Acre é acriano, Alagoas é alagoano, Brasil é brasileiro ou brasílico, Brasília é brasiliense, no Espírito Santo pode ser espírito santense ou capixaba, no Rio Grande do Norte, Rio Grandense do Norte ou Potiguar, no Rio Grande do Sul, Rio Grandense do Sul ou gaúcho, pode ser de duas nacionalidades. Aí, depois, nós temos em cima, né, Rio de Janeiro e Estado. Quem nasce no Estado do Rio de Janeiro é fluminense e quem nasce no município, na cidade onde nós moramos, é carioca. Depois, do outro lado, tem ali João Pessoa é pessoense, Maceió é maceioense. Aí, vocês vão vendo aí de acordo com as nacionalidades. E aí, do outro lado também, nós temos São Paulo, Estado. Quem nasce no Estado de São Paulo é paulista e quem nasce na cidade de São Paulo é paulistano. Por que que eu fiz questão de falar do Rio de Janeiro e de São Paulo? Porque Rio de Janeiro e São Paulo são as duas cidades, são os dois estados do Brasil em que as suas capitais têm o mesmo nome dos estados, tá? Então, é Rio de Janeiro Estado, Rio de Janeiro Município. São Paulo Estado, São Paulo Município. Então, as duas aí vão ter o mesmo nome, mas os adjetivos pátrios são diferentes. Quem nasce no Estado do Rio de Janeiro é fluminense, quem nasce na cidade do Rio de Janeiro, no município, é carioca. Quem nasce na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, é paulistano. E quem nasce no Estado de São Paulo é paulista, paulistano para a cidade e paulista para o Estado, tá bom? Aí depois vocês leiam com calma toda essa listinha aí de adjetivos pátrios. É importante que vocês leiam porque vocês vão precisar deles para fazer algumas atividades, para fazer também as provas, tá? Porque provavelmente vai estar nas provas de alguma forma aí para que vocês consigam desenvolver bem as atividades. Então, esse aí foi o nosso conteúdo sobre adjetivos e adjetivos pátrios. Relembrando, adjetivo é a palavra que vai qualificar aí o substantivo. Então, quando a gente usa um adjetivo, nós usamos o adjetivo para dar qualidade ou para falar sobre alguém, alguma coisa, algum lugar. Então, o adjetivo é a palavra que se usa para dar qualidade ao substantivo, tá bom? Uma que vem acompanhada da outra. E também nós vimos a locução adjetiva. A locução adjetiva é aquela expressão formada por mais de uma palavra que equivale a um adjetivo. A locução adjetiva é a palavra que vai sair da locução adjetiva. Ela vai ser... A locução adjetiva é aquela palavra que vai dar origem a um outro adjetivo, né? Só para a gente relembrar. Exemplo, o amor de mãe, amor materno. Então, a gente precisa só identificar a locução adjetiva com o adjetivo. Certo? Certo. Uma barulheira lá fora. E depois nós vimos os adjetivos pátrios, né? Adjetivos pátrios são as palavras que classificam aí as nacionalidades ou os lugares de onde as pessoas são. Certo? Muito bem. Então, agora vocês vão ter aí tempo para fazer as atividades da página 200, 201, 202, até a 202, tá bom? E daqui a pouquinho a gente vai fazer a correção. Vai lá e capricha. Qualquer dúvida vocês podem olhar a página 199. 339. 236. 296. 296. 297.